Você vive se apaixonando e se dando mal nos relacionamentos? Olha só! E aí, gente! Meu nome é Jean Charles e eu sou dono desse canal. Então, mais uma vez, você tentou começar um relacionamento, se apaixonou e não deu em nada. Você está aí chorando, mais uma vez, por uma pessoa que não era nada do que você imaginou. E sabe por que isso acontece? Carência. A gente fica carente demais. Aí aparece alguém que tem alguma característica interessante que nos agrada e aí nos agarramos com unhas e dentes, sem perceber que aquilo é muito pouco para levar um relacionamento adiante. E aí a incompatibilidade vai chegando devagar e acaba o que ainda nem tinha começado direito. Aí já é tarde demais. Estamos apaixonados e sofremos. É possível dar uma melhorada nisso. Pode até não ser fácil, mas nos preserva. Eu vou te falar duas coisinhas. Primeiro, tenha clareza do que você quer. Pegue um papel e faça uma lista de características que você quer em alguém. Pode ser bem detalhado. Altura, tipo físico, preferências, aspectos mentais, psicológicos, religiosos, valores, aparência, profissão, crenças, etc. Quanto mais claro isso for, melhor. Pode caprichar nesses detalhes. E pra que isso? Quando aparecer alguém na sua vida, você saberá o quanto esse alguém está próximo do que você quer pra você. Não é preciso ticar a lista e bater 100%, mas é preciso ter muitas das características que você definiu. Assim, você já descarta de cara relacionamentos sem futuro pra você. Segundo, estipule três meses. Como se faz em empresas aquele estágio probatório? Isso é mais difícil de fazer, mas... Se dê três meses de reserva, sem se entregar totalmente, observando tudo o que a pessoa é intimamente e tudo o que vocês são juntos. Cerca de 90 dias de bastante conversa e observação. Por mais que alguém tente esconder coisas ou disfarçar defeitos, O que acontece muito em começo de relacionamentos, você vai perceber nas entrelinhas aonde você está pisando. Aí, a partir desses três meses, você pode ir soltando corda até ter certeza de que será um bom relacionamento. Claro, nada disso é garantia perfeita de nada. Mas você vai parar de ficar dando murro em ponta de faca e sofrendo tanto à toa. Experimente! Então, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, me siga lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Muito obrigado e até o próximo vídeo! Como é que é? Pare de se apaixonar por pessoas erradas. Pare de se apaixonar por pessoas erradas. E pra... Tem canal? Tenho. Você pode me dizer qual é? Sim. Eu queria assistir um filme seu. Nada? Conseguiu ouvir? Está ouvindo? Desculpa, eu estava até ouvindo, porque eu falei que eu preciso saber. Tem como anotar aí? Ai, não sei. Pode falar que eu vou... A Jean Charles, com dois L's. A gente? Jean. Jean com J, Charles, dois L's. Dois L's. Isso. Jean normal com J, isso. Charles, C-H-A-R-L-S. Dois L's. L-L-S. Ah, ótimo! Está jóia, obrigada. Dê um recadinho lá. Um comentário, está bom? Beleza. Beleza? Obrigada. Nada, valeu. Bom dia, obrigado. Tchau. Que talhada. Que talhada. Tchau, tchau. Que talhada. Amém.